Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e aos 45 do segundo tempo, chegou a última chuteira que eu precisava para fechar de vias às listas da Black Friday Depois de analisar as Puma Ultra e King Ultimate, chegou a hora de conhecer a Future Ultimate, a chuteira do Neymar Será que a atual geração é tão boa quanto suas antecessoras? Lembrando que nos últimos anos, essa aqui foi minha linha favorita da Puma Será que isso muda hoje? Bora descobrir no vídeo de hoje E lembrando que após a análise, se você quiser comprar o modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal Apesar de ser uma chuteira profissional, a Future Ultimate vem na tradicional caixa da Puma, como vocês estão vendo aqui Future Ultimate FGAG, dessa vez tamanho brasileiro 40, americano 9, que corresponde a 27cm E eu peguei com esse tamanho porque foi o tamanho que eu peguei nas últimas versões profissionais da Puma Future Ela tem uma forma um pouquinho diferente dos outros modelos da marca Então geralmente eu tenho que optar por 0,5cm menor do que eu uso normalmente Veremos como será o ajuste dessa geração Abrindo a caixa aqui, seda tradicional Peguei com o esquema de cores que eu mais queria Todo preto, com apenas alguns detalhes em azul, aqui no logo da Puma Achei esse esquema de cores sensacional Ainda peguei com a promoção muito boa que eu divulguei lá no canal do Telegram Se você ainda não faz parte, tem links aqui na descrição Peguei esse modelo com um desconto absurdo Vou falar melhor daqui a pouco sobre o preço Mas assim, preço de Future Match Numa Future Ultimate E esse esquema de cores está realmente sensacional E mesmo sendo uma chuteira que normalmente custa R$ 1.499,99 Ela não tem nenhum acessório Nenhuma bagzinha Mais uma vez o modelo conta com a tecnologia Fusion Fit 360 E a Puma coloca aqui nessa etiqueta que o ajuste é tão perfeito Que os cadastros são opcionais Ainda não coloquei esse modelo no pé Mas a experiência que eu tive com a Future 1.3 Tanto na versão profissional para campo Como na versão profissional para sua site Foi exatamente o que está aqui nessa etiqueta O ajuste era tão bom Que eu realmente tirei os cadastros E comecei a jogar com elas sem eles Então veremos se a nova Ultimate também vai entregar o que está prometendo Então seguindo o padrão dos últimos anos O modelo conta com a tecnologia Fusion Fit 360 Na parte superior aqui do colar A Puma utiliza aqui o excelente Evonite Pro Que é o Knit da marca Que sempre entrega um nível de qualidade muito bom Uma flexibilidade excelente Mesmo assim muito conforto E uma compressão excelente no peito do pé Então justamente por isso que eu falei Que nas últimas gerações eu realmente retirei os cadastros Não foi necessário jogar com eles Então existe essa construção aqui da Fusion Fit Com o Evonite Pro na parte superior do colar E o restante do cabedal é feito de um mesh de dupla camada Então aqui existe um cabedal em mesh Um cabedal teixo Revestido por uma película de material sintético E aqui o toque inicial da Future Ultimate já é muito bom Você não sente aquele toque plástico É uma biqueira muito macia mesmo O toque é muito suave Eu acredito que à medida que eu for utilizando Ele vai ficando ainda melhor Então é bem semelhante àquilo que nós encontramos na Future Pro Que eu já fiz análise aqui no canal e gostei bastante Então a Ultimate vai entregar ainda mais Ela conta com essas texturas 3D Em pontos onde você vai ter mais contato com a bola Aqui elas tem uma tonalidade de azul também Ficou bem bonito Ficou parecendo uma pedra preciosa aqui no cabedal Ficou sensacional mesmo Curti muito esses detalhes Então você tem essas texturas 3D Na mão não parece ser uma textura tão agressiva assim Mas geralmente o grip que a Future entrega em campo é muito bom Mas o toque inicial dessa biqueira aqui é realmente excelente Muito, mas muito macio Essa faixa que vocês estão vendo aqui Tanto na parte externa do pé Como na parte interna É a tecnologia Power Tape Que segundo a Puma ela vai dar uma melhor sustentação lateral Aumentando a estabilidade em mudanças de direção Quando você encosta aqui Realmente essa parte é um pouquinho mais rígida Mas sinceramente eu ainda não vi a tecnologia Power Tape Sendo 100% funcional em uma chuteira A sensação que eu tenho aqui é que se essa faixa não estivesse aqui A estrutura lateral seria basicamente a mesma O modelo segue contando com o contraforte interno Que já foi mais rígido em outras gerações Continua sendo uma placa mais firme mesmo Mas em outras gerações da Future ela era muito mais dura E o revestimento interno aqui Por ser uma chuteira preta acho que vai ser difícil mostrar Mas o revestimento interno é feito de um material textil Que simula o toque de uma camurça Ele tem bastante acolchoamento aqui Então o toque inicial é bem macio Espero que seja mais confortável Como eu já falei em outros vídeos Muitas pessoas já reclamaram Muitos inscritos já reclamaram Que sentem bolhas com a Future e com a Ultra Então esse é um ponto que deve ser observado sempre Ainda não sei como que ficou aqui Pelo menos com o toque em mãos Eu gostei Espero que seja confortável com ela nos pés E seguindo o padrão das chuteiras profissionais da marca A palmilha da Future Ultimate também é feita em EVA E conta com reforço de espuma porum Tanto na parte frontal como no calcanhar Além de contar com a tecnologia Nano Grip Que oferece um grip espetacular em contato com as meias A melhor palmilha do mercado em relação ao grip O solado do modelo continua sendo o Dynamic Motion System Só que dessa vez com a configuração de travas um pouco mais agressiva Bem semelhante àquela que eu testei na Future Pro FG A Puma vende esse solado como FGAG E recomenda o uso em gramados sintéticos a partir de quarta geração Que é uma grama sintética profissional bem mais moderna Eu acho essa configuração de travas bem agressiva E eu recomendo o uso apenas em gramados naturais Se você está acostumado Se você já se adaptou a utilizar essa configuração de travas mais agressiva Você não vai ter nenhum problema Geralmente eu utilizo nas gravações E nunca tive nenhum problema Nunca tive nenhuma lesão Mas como vocês estão vendo aqui São travas um pouco mais altas Travas Chevron Travas triangulares Então ela vai garantir uma tração bem mais agressiva Você pode se adaptar e utilizar em um gramado sintético Mas em gramado natural o desempenho vai ser bem mais confortável e seguro Esse é um solado feito em P-backs Que deixa esse modelo um pouquinho mais leve Ela tem uma boa resposta aqui na parte frontal Mas obviamente não é uma resposta tão rápida Quanto o solado da Ultra Que é a Speedboot Mas ela é mais flexível aqui E garante uma excelente estabilidade aqui no médio pé Com o tamanho brasileiro 40 a Future Ultimate pesa 223 gramas Poderia ser um pouquinho mais leve Mas está mais ou menos dentro da média de suas principais concorrentes Para calçar a Future Ultimate não foi muito fácil Eu mostriquei bastante os dedos sem calçadeira Então eu optei por utilizar a calçadeira aqui A Puma inclusive poderia colocar uma calçadeira no kit Apesar do colar em Evonite continuar excelente depois que a chuteira está no seu pé Oferecendo um ajuste e um conforto muito bom Para calçar está um pouquinho difícil Com a chuteira nos pés o primeiro ponto que chamou a minha atenção Foi o desconforto que eu senti Tanto no dedinho do lado esquerdo Como no calcanhar do lado direito Isso me preocupou bastante Porque nos últimos anos A Future era uma chuteira que encaixava muito bem nos meus pés No site da marca ela coloca esse modelo como uma boa opção para pés médios e largos Mas eu achei ela bem mais estreita do que as gerações anteriores Comparando com a 1.3 e 1.4 Que são minhas versões favoritas da Future Ficou bem mais desconfortável Pelo menos nessa primeira vez com ela nos pés Retirando as palmilhas ficou um pouquinho melhor Mas eu senti muita pressão das travas na sola do pé E outro ponto Essa palmilha é excelente para ser dispensada Mesmo com a palmilha eu não senti nenhum ponto de pressão no bico Do dedão Então pelo menos por enquanto o tamanho ideal seria realmente o tamanho brasileiro 40 Americano 9 Que corresponde a 27 cm Descendo 0,5 cm a menos do que eu uso normalmente Mas por conta dessa pressão nesses dois pontos Tanto do lado esquerdo como do lado direito Eu acho que eu teria que experimentar um modelo com tamanho 40,5 cm para tirar a prova Mas o problema é que o tamanho 40,5 cm não é vendido no Brasil Então pelo menos por enquanto o ajuste que ficou melhor para mim Foi com 0,5 cm menor do que eu uso normalmente Mas sem as palmilhas Se você gosta da chuteira bem mais justinha, bem mais certinha Pode seguir essa recomendação de descer 0,5 cm Caso você prefira ela um pouco mais confortável Pegue a numeração regular que você está acostumado a utilizar em chuteiras da Puma Lembrando sempre de seguir pela tabela em centímetros Que também é disponibilizada no site da marca Então no meu caso que calço 40,5 cm eu tenho que optar pelo 27 cm e usar sem as palmilhas O ideal mesmo seria experimentar um modelo com tamanho 40,5 cm com 27,5 cm e tirar a prova Infelizmente no Brasil isso não vai ser possível E como vocês viram eu calcei um pé com cadarços e outro pé sem os cadarços E pelo menos nessa primeira impressão eu gostei mais do ajuste com eles Mas eu ainda vou levar o modelo para a campa e reavaliar esse ponto A Puma Future Ultimate custa atualmente R$ 1.499,99 Mas como eu falei no início do vídeo eu peguei esse par de uma promoção excelente no site da Puma Se eu não me engano por R$ 665,00 Dependendo da versão com o preço cheio você não compra uma Future Match aqui no Brasil Então vale muito a pena conferir o preço no link que eu deixei aqui embaixo Porque se ainda estiver rolando essa promoção é um excelente investimento por esse preço Pelo menos por enquanto eu gostei muito do toque desse cabedal que é extremamente macio Com a chuteira sem a palmilha aqui Deu para sentir que é um cabedal confortável Mantenha esse nível de conforto que a Puma vem entregando com a Future nos últimos anos Mas pelo menos por enquanto para mim não bateu o Future 1.3 e 1.4 Que são as melhores desde a Future Z 1.1 Eu terei que ter um pouquinho mais de paciência com a Future Ultimate Levar o modelo para campo, fazer todos os testes E sim voltar aqui, reavaliar todos esses pontos e falar melhor sobre preço e custo-benefício Aliás, sobre custo-benefício eu já posso falar Por esse preço pegar uma chuteira profissional dessa qualidade vale muito a pena Mesmo com esse pequeno probleminha do ajuste E como eu falei no início do vídeo A Future foi minha linha favorita da Puma nos últimos anos Mas pelas últimas análises eu acho que a Kindy vai substituí-la Pelo menos essa primeira impressão eu esperava que ela fosse mais confortável Com a Kindy eu não tive nenhum desses problemas O que você achou dessa análise inicial da Puma Future Ultimate? Se já utilizou o modelo me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência E qual o tamanho você teve que comprar Se gostaram do vídeo deixem o like, compartilhem com os amigos E principalmente inscrevam-se no canal Até breve!